Dias Toffoli, o amigo do amigo do pai de Marcelo Odebrecht, dá um canetaço e absolve Marcelo Odebrecht, réu confesso, ele confessou os crimes todos da empreiteira, deu nomes, deu detalhes, delatou. Como o Supremo Tribunal Federal quer que o brasileiro confie na instituição? Como Dias Toffoli quer que o brasileiro confie em justiça? O que nós temos é o ministro do STF, acusado, delatado por corrupção, que tentou censurar a imprensa quando essa notícia veio a público, anos depois, absolvendo, arquivando o caso daquele que o delatou. O STF, de mãos dadas com o crime, de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade, reabilita o corrupto José Dirceu e absolve o corrupto Marcelo Odebrecht. Seu presidente, vai chegar o dia que esses ministros supremos estarão na cadeia pagando pelos seus crimes. Vem essa tribuna aqui para falar sobre o amigo do amigo do meu pai. Dias Toffoli, Dias Toffoli, que foi chamado por Marcelo Odebrecht, de amigo do amigo do meu pai, em e-mails internos da empresa, da empreiteira, e que, nesses e-mails, o próprio Marcelo Odebrecht se referia, sim, a Dias Toffoli para, segundo o próprio e-mail enviado a Adriano Maia, da mesma empresa, pedindo explicações com o maior detalhamento possível sobre assuntos lícitos e ilícitos tratados, assim como a identificação de eventuais codinomes. Só posso dizer a Dias Toffoli que ele faz aquilo que qualquer acusado gostaria de fazer. Ele mesmo, o acusado de corrupção, ele mesmo, que foi chamado por Marcelo Odebrecht, amigo do amigo do meu pai, decide que Marcelo Odebrecht está perdoado das suas acusações. Acusações, aliás, que remontam ao ano de 2007, quando Dias Toffoli ainda era da AGU. E, na época, segundo a acusação, as denúncias de propina envolvendo Dias Toffoli tinham a ver com as hidrelétricas do Rio Madeira. Dias Toffoli quer esquecer a parte da história em que é acusado de corrupção. O juiz que foi, aliás, juiz? Não. Ele tentou ser juiz várias vezes e foi reprovado no concurso. Isso é verdade, né, pessoal? Nós temos juízes escolhidos pelo Lula, um bando de incompetentes, que só no Brasil. Nós temos juízes na Suprema Corte que tentaram passar no concurso para ser juízes e não conseguiram. Não conseguiram ser juízes. Aí foram colocados como juízes. Por quê? Aí, é um ponto que nós precisamos debater. Por que que no Brasil os juízes da Suprema Corte não são juízes? Né? Por quê? Ali, se eu não me engano, agora você tem dois que eram juízes. O resto, nenhum deles eram juízes. Então, por quê? Por que sociedade, por que o povo brasileiro aceita isso? Porque isso aqui é uma aceitação. Se os presidentes indicam pessoas para a Suprema Corte que não são juízes e eles são aceitos pelo Senado, votados pelo Senado e passam, é porque a população brasileira aceita. Como o Lula falou, o Lula tem o orgulho de ser um analfabeto que foi escolhido para presidente do Brasil. E as pessoas batem palmas. Então, são essas coisas que a gente precisa falar mais com o povo brasileiro, porque são essas coisas que precisamos mudar no povo, que, cara, isso aí vai demorar muito. A política nós vamos vencer. Mas a guerra cultural, essa mentalidade do povo brasileiro vai demorar muito para que a gente consiga vencer isso. Mas vamos lá. O advogado do PT, que chegou à presidência do Supremo Tribunal Federal, por indicação de Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a ser ministro, o amigo do amigo do pai de Marcelo Odebrecht. Agora, dá um canetaço e absolve. Marcelo Odebrecht, réu confesso, réu confesso. Ele confessou os crimes todos da empreiteira, deu nomes, deu detalhes, delatou. Como o Supremo Tribunal Federal quer que o brasileiro confie na instituição? Como o Dias Toffoli, vossa excelência, quer que o brasileiro confie em justiça? Não. O que nós temos é um ministro do STF, acusado, delatado por corrupção, que tentou censurar a imprensa quando essa notícia veio a público, agora, anos depois, absolvendo, arquivando o caso daquele que o delatou. Senhor presidente, vai chegar o dia que esses ministros supremos estarão na cadeia pagando pelos seus crimes. E não me refiro apenas aos eventuais crimes de que foram acusados por delações, porque muitos deles dificilmente poderão ser comprovados, até porque muitas provas foram até mesmo destruídas pelo Supremo Tribunal Federal. Outras estão aí para quem quiser ver. Não, senhor presidente. Fala dos abusos de autoridade, falo dos excessos que estão fazendo, falo do desrespeito com o Estado de Direito e com a nossa Constituição. A toga hoje serve, lamentavelmente, no Brasil, a acusados de corrupção, a delatados por banditismo e que não se defendem porque sequer podem ser investigados, porque assim, aliás, eles próprios definiram. colocam-se acima de Deus sendo acusados por pecados que até o diabo duvida. Olha, senhor presidente, é lamentável vermos também José Dirceu nesta semana ser reabilitado politicamente para logo ali poder concorrer em eleições, porque decidiu também a turma segunda do STF, por maioria, que os crimes de corrupção contra si, contra José Dirceu, prescreveram. Todos sabem, desde a época do Mensalão, o papel que José Dirceu teve, depois, agora, no período do Petrolão e todas as demais delações, mas não o STF, de mãos dadas com o crime, o STF de mãos dadas com os bandidos, promovendo injustiça e impunidade, reabilita o corrupto José Dirceu e absolve da sua condição de réu, confesso, o corrupto Marcelo Odebrecht. A que ponto nós chegamos no nosso país, senhor presidente? Eu, para concluir, quero lhe dizer que continuo trabalhando aqui na Câmara dos Deputados, representando meus eleitores que querem um Brasil melhor. E quero também dizer a todos os colegas que nós não abriremos mão dessa nossa batalha diária, mesmo com toda a injustiça, toda a tentativa de censura e de perseguição. Eu não me curvo a bandido e não temo chamá-los pelo nome que tem. Eu quero um Brasil melhor. Eu quero um Brasil justo em que o STF seja respeitado, seja uma instituição séria. Mas Dias Toffoli e os demais ministros colocam, lamentavelmente, todo o judiciário brasileiro que não merece isso numa situação de profunda vergonha para todo o nosso Brasil. Eu quero concluir dizendo, senhor presidente, que o cidadão brasileiro pode sim contar comigo e com a oposição aqui na Câmara dos Deputados. São momentos difíceis, mas há de chegar o dia, e tenho convicção e fé em Deus nisso, em que os corruptos de verdade, esses sim, sejam punidos. E o cidadão honesto tem a tranquilidade, tem a tranquilidade de não ser perseguido por dizer aquilo que é verdade. Porque hoje as coisas estão invertidas. Aqueles que estão no governo perseguem quem diz a verdade para poderem mentir à vontade. e aqui a governo me refiro não apenas ao executivo, mas também ao Supremo Tribunal Federal. Chegará o dia em que a situação se inverterá. E aí, senhor presidente, e aí, senhor presidente, felizmente, nesse dia, a nação brasileira voltará a sorrir com justiça, democracia e liberdade. Muito obrigado. Só no Brasil acontece uma merda dessa. E como é que as pessoas, como é que o povo vai acreditar nos juízos quando um juiz faz uma coisa dessa? Quer dizer, o cara tem que ser um petista doente para acreditar nessas coisas. Entendeu? É isso que a gente tem que viver. Aí o outro aqui, esse cara aqui, que eu não tinha visto esse cara aqui há anos, agora começou a aparecer no YouTube. Eu nem sabia que esse cara aqui estava no YouTube, né? E ele falou uma coisa engraçada sobre isso também. Vamos lá. anula todos os atos da Lava Jato. É o fim do mundo. É um pesadelo. Eu estou dormindo. É um pesadelo. É STF, extingação e deixa de ser o perto. Isso é um pesadelo. É um pesadelo. Eu estou dormindo. O ministro Toffoli anula todos os atos que está aqui no Estadão da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Ministro Dias. Um ministro só, hein? Caso desse, Odebrecht derrubou governos na América Latina, gente. É confesso, tudo é confesso. Pegaram um departamento computador gigantesco, mantido no exterior, só para administrar as propinas e tudo isso. E agora Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. O ministro Dias Toffoli do STF declarou a nulidade de processos e investigações contra o empresário Marcelo Odebrecht na Operação Lava Jato. réu confesso, o empresário admitiu ter pago propinas a centenas de políticos e agentes públicos. O acordo de delação firmado por ele continua válido. E o dinheiro que ele devolveu também continua válido, eu não sei até quando. Quer dizer, o cidadão comum olha esse troço, troço, olha esse troço e fica confuso, fica confuso. De repente o Sérgio Moro que ia ser ah, vai ser condenado, vai ser caçado, saiu livre. Aí de repente o Toffoli, um, um ministro, não é um colegiado, decide que não valem todas as decisões da Lava Jato. Foram lá, tem falhas, tem falhas, é verdade. Mas será que um juiz, decisão monocrática? Um juiz e esse juiz era um juiz que tinha sido acusado, mano. Tipo assim, puta, que pariu? Não dá, cara, esse é o Brasil, dá vontade de apagar a luz, apagar a luz e foge desse lugar. Um juiz, o cara que tinha sido mencionado na Lava Jato, ele é o cara que toma a decisão monocrática pra... as falhas são suficientes pra passar um pano em tudo que o senhor Odebrecht fez. Em tudo. Olha aí, olha a folha. Só a folha anula atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Decisão do ministro do STF abrange todas as medidas a respeito do executivo, mas mantém indelação premiada. Uma loucura, uma loucura. Eu, eu... realmente gostaria de falar um pouco mais, mas o bom senso grita nos meus ouvidos. Vai devagar, Boris, vai devagar. Você vê, até o Boris, ele tá com medo de se expressar. Não é? 61% da população brasileira, de acordo com a pesquisa, diz ter medo do que pensa, do que fala. e aqui o Boris, ele fala abertamente, eu tenho que usar a coerência, tá gritando no meu ouvido, eu não posso falar o que eu quero falar. Ele tem medo de ser preso. Ele tem medo de ser perseguido. O Brasil é isso. O Brasil é isso. Você pode ver, ele parou porque ele tem medo de dizer. Tem algumas palavras que definiriam melhor esse tipo de ocorrência. E, para completar, para completar, pegaram o José Dirceu, também não entraram no mérito, numa das turmas do STF por três a dois, três a dois. Aí é onde a gente dá vontade de falar um palavrão, é aquele momento ali do palavrão, né? Porque eram dois votos a dois votos e o voto decisivo foi de quem? Nunes Marques. Outro que não é juiz, que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Inacreditável. O cara escolhido pelo Bolsonaro, que supostamente é um cara de, um cara direito, ele dá o voto para soltar o bandido petista. É inacreditável. É inacreditável. Você para assim, você fala, meu Deus do céu, cara, é tipo, eu sei que vai chegar alguém aqui, vai passar pano. Não, Fábio, é que o Nunes Marques foi uma jogada estratégica, foi um xadrez 5D, Fábio, ele soltou o Dirceu para que o Dirceu andasse de bicicleta e andando de bicicleta ia acontecer isso. Não, não, é porque o Nunes Marques é outro verme que está no STF. É mais um, é mais um que não merecia estar ali. Mais um, mais um, e um grande erro, né? Um grande erro, grande erro, segue. O Nunes Marques solta o Dirceu. E o Dirceu, todos nós sabemos que é o Dirceu. Muitos acreditam que ele é o cara que está por trás de toda a sacanagem. Ele é o cara que disse, né, que, como é que é a mesma palavra que ele falou, que nós tomaremos o poder, não é? Ganhar a eleição não é ganhar o poder, mas algo mais ou menos assim, outras palavras, a cadeira da presidência não quer dizer nada. Tomar o poder é outra coisa. E eles têm tomado o poder. Mas quem é que fez isso? O Nunes Marques. O Nunes Marques soltou o... Cara, porque muitas pessoas acreditam que o Dirceu está por trás do Lula. Ele que é o cara que bota o negócio do Lula. Quer dizer, porra, mano, como é que alguém vai soltar o Dirceu? O Dirceu? Entendeu? Vai soltar o Dirceu, mano. tem cinco, três votaram ao favor dele, dois contra. O processo dele caducou. Não foi essa palavra, não. Alguém botou aqui a eleição não se ganha, se toma. Não foi isso, não. Essa palavra não foi dele. O Dirceu, ele falou alguma coisa sobre poder, né? É tipo, ganhar a eleição é diferente de ganhar poder. Ele falou uma outra palavra. alguém que lembra o que o Dirceu falou, escreve aí para mim, porque não foi essa de ganhar a eleição, tomar o poder, acho que não é essa que é dele, não. Essa aí foi de um juizinho desse aí, eu acho, tá? Eleição não se ganha, eleição se toma, essa aí foi de outro, não foi ele, não. Foi de outro, não. É, eu acho que o Dilma botou aqui, eu acho que isso aqui, é tomar o poder é diferente de ganhar a eleição, acho que foi mais ou menos isso aí que ele falou, exatamente, tomar o poder é diferente de ganhar as eleições, eu acho que essa aqui foi a fala dele. A outra fala ali foi do juizinho lá, nós ganhamos o bolsonarismo, lembra? É outra fala, são parecidas, são parecidas, são parecidas, tá? Tomar o poder é diferente de ganhar a eleição, essa é do Dirceu, eleição não se ganha, se toma, essa foi do juizinho lá, o Boca de Veludo, aquele juizinho, o juizinho que parece o Joker, que falou, nós derrotamos o bolsonarismo, é esse aí que falou isso aí, e diz ele que não falou não, mas tá gravado que todo mundo viu, tá? Então tem que diferenciar que ele falou as coisas, o, o, ele falou exatamente como o Dalmi falou assim, mais ou menos isso, tomar o poder é diferente de ganhar a eleição, e esse é o cara que no Nismar solta, a Livrinho da Silva vai voltar ao cenário. Tem o mesmo poder, não tem o mesmo poder, não, o mesmo sentido, não tem o mesmo sentido, não tem o mesmo sentido, tá? Os sentidos são diferentes, são coisas completamente diferentes, só você entender, entendeu? Então, são sentidos diferentes. Vamos lá. Político, se não houver nem um recuo, eu duvido que haja recuo, você vai vendo, olha globalmente, você vê que o que aconteceu foi o seguinte, acabaram com a Lava Jato, a Lava Jato morreu, ainda não mataram o Moro, porque as circunstâncias não permitiram. o Dallagnol, que era o chefe dos promotores, já foi, já foi defenestrado, quer dizer, estão retalhando. E está todo mundo voltando, todo mundo, o Zé Dirceu deu uma conferência no Congresso, agora o Zé Dirceu vai voltar com tudo, vai voltar com tudo, vai dizer que ele foi inocentado, não foi, não foi o projeto dele, o processo dele caducou, caducou, morreu de velho, e ainda assim há dúvidas, porque foi 3 a 2, isso devia ser decidido pelo plenário inteiro, com uma sessão presencial, os 11, os 11, não, eles dividiram o trabalho, aí fica fácil, cai numa turma que pensa assim, vai acontecer uma coisa, cai na outra, vai acontecer assado, e assim por diante. Estou pensando bem, só tenho uma coisa para dizer desse conjunto de coisas, estou excluindo o Moro, porque o Moro realmente não tinha nada a dever à justiça, muito pelo contrário, o Brasil deve muito ao Moro, infelizmente, as coisas bateram com os burros na água, a única coisa que a gente tem, são duas coisas, primeiro, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, segundo, é preciso passar o Brasil a limpo, e falta muito, que país é este? Que país é este? Que país é este? a gente desiste desse país? A gente desiste? Tem pessoas que desistiram, tem pessoas que desistiram, tem pessoas que já desistiram, tem pessoas que só acreditam vendo, a pessoa que diz que só acredita vendo, ele já desistiu do Brasil, já desistiu, ele não quer mais saber do Brasil.